O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia abriu inscrições para o projeto Empoderamento Feminino em Rondônia. Eu estou aqui com a coordenadora do projeto e ela vai falar um pouco pra gente. Como surgiu esse projeto e qual o público-alvo? O projeto do empoderamento da mulher, ele já está na sua terceira edição. Nós sempre realizamos esse projeto com um recurso extra-orçamentário. O recurso desse ano, ele veio por meio de uma emenda parlamentar da deputada federal Jaqueline Cassol. Ela é a madrinha desse ano, desse projeto. Era pra ter acontecido o ano passado no formato presencial, porém com a pandemia a gente não conseguiu realizar. Então esse ano nós abrimos 2 mil vagas pra todo o Estado, para as mulheres prioritariamente em condições de vulnerabilidade social. Por isso que ele se chama Projeto de Empoderamento da Mulher. Que a nossa meta é alcançar mulheres que ou não trabalham, ou querem começar a trabalhar, se estão fora do mercado de trabalho e querem ter um ofício, querem aprender alguma coisa. Então nós temos vários cursos. Como será realizada as inscrições? As inscrições são feitas por meio do site do IFRO. Você entra no site do IFRO, você vai ver lá o banner do empoderamento da mulher, www.ifro.edu.br. Tudo é feito online. As aulas são EAD, as inscrições são EAD. Lá também tem um tutorial para você realizar sua matrícula, os documentos necessários que você precisa pra realizar sua matrícula. Então se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente. Lá tem um tutorial que você pode fazer também a inscrição. E tanto a inscrição é pelo site, a matrícula também é feita pelo site e as aulas são online. Então ele é 100% à distância nesse momento visando a segurança de todos. E quais cursos serão ofertados? Então nós temos hoje vagas no curso de cuidador de idosos, cuidador infantil, cuidador de idoso, estética facial e maquiagem e o curso de assistente financeira. E temos também no curso de inglês básico e espanhol básico. E até quando serão realizadas essas inscrições? As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de agosto. Se você quer participar desse projeto, é um projeto muito bonito, é uma grande oportunidade pra você que tem interesse em ter alguma dessas profissões. Ou se especializar, de repente já trabalha em algumas dessas áreas, mas quer se especializar um pouco mais nessa área. Essa é a sua chance de ter um curso 100% online e 100% gratuito. Qual a idade que elas têm que ter? Olha, a idade varia muito. Tem curso, porque a gente segue o guia de cursos do governo federal. Tem cursos que é a partir de 16 anos, tem curso que é a partir de 18 anos. Aí vale a pena entrar no edital e ver certinho quais são os pré-requisitos de cada curso. Tem curso que é a escolaridade mínima, é o ensino fundamental. Tem curso que é a escolaridade mínima, é o ensino médio. Cada curso tem as suas particularidades. Ok, muito obrigada. Então essas são as informações e você, mulher, que esteja interessada em participar e se inscrever em alguns desses cursos, é só entrar no site do IFRO e se inscrever. Com imagem de Juarez da Silva, Nátaly Messias para o programa Rondônia Urgente. E aí Obrigado.